Johnny Costa, o pianista Pois vou, tenho que ser Foi soft, a sério, não estava a esperar Yo, yo A cabeça está dope, aberto o pescoço de uma hoe Sorry motherfucker, tos a vola, tá de jogo Família de putas a sonhar no pingo doce Família de putas a sonhar no pingo doce Falaste mentiras, eu segui no meu saco Que eu pus o Minas praga a chegar no meu bico todo Mano, eu sei que é a tua coce No teu job, é que mais valia tu morrer Se eu não queria estar de jogo plazfit Pus o rap no compacto, disse Meu rap tem peso, barras, a barzir um fixe Tua coisa não sabe efeto, meu salário está mais bico Teu salário só está fixo, pelo salário viras bico Eu me lembro no passado, quando tu mandaste o teu dick Small shit, 2x, ninguém vai querer o teu batido 15 estão na coleção, são 15 patas por um clique Dama que tens aqui no load, mano, eu sei que ela dá leaks Um dia em passo eu dou leak, baby I just hit a Baby I just hit a leak Se ele é só no iceberg, tua mão toca no piano Da maneira que pela noite ela quer vir cá no dick Pá, as dicas do Dejan são muito parvas Mas o homem então tem um bom flow Já tem vergonha, ganha agora consciência Como é que agora estás homem mesmo assim Ele tem vergonha, tá com... O Dejan tem um ótimo flow, mano É a ser, a métrica do gajo é muito forte Ui, tem shift Gosto F*** com mim como tenham jacket Levi's no meu panorama Quando não tinhas money Bits nem cama Fica em teu uma cama Yeah, I made mistakes Mas não me diz quem nunca Essa querida queria dar-me o brain otário A tua crasso eu peguei pela nuca Foram só tipo 15 minutos Na primeira vez pelo menos Skinny motherfucker, ganda dick O teu é lera Calma lá que eu bato no teu cadáver Com 30 mil fucks Sei que o teu pai era beba E por isso tu eras tocado E talvez seja por isso com mim E tens medo de ter o contacto E talvez seja por isso que ela é no meu D Que veio com vontade F*** com mim Like tenham jacket Eu só larguei o drop No WC ajoelhou-se Para eu pensava em ti As situações Tu estás ao lado Punha-me no topo Sou filho da puta Ela é uma puta do caralho Homem e tu tem cuidado Com quem te dás Eu posso avisar Tu sempre foste o underdog E não me queres o John Picard Eu pensei que a gente Cortámos uma amizade Da melhor maneira eu teito respeito Mas ainda assim Tu quiseste ser Uma toupeira Continente Death has come to your little town Sherry You can either ignore it Or you can help me to stop F*** com me like tenham jacket Quando eu corro atrás eu pego Greg Ferreira Sempre que eu vejo o Tik Tok A tua cota med Mentiroso da merda Não é Pinóquio por um triz Eu imagino a quantidade de giz Que tu medes no teu nariz Pussy do caralho Falas na DM E na altura viras O cabrão do maricas Quando tiveres nela Panigas Com digas infantis Eu ponho-te num suicídio Bro Sou melhor que tu na merda Agora melhor do que tu Com o guito Bro Que javardice Descomunal É o que eu digo É o que eu digo Que chau Matar dead body Estou cansado Mas adoro fazê-la Quem mete dead pillars Estou a matar com dead guys Com dead dealers Estou a matar com bad bitches Estas amas que me vão deixar dumb Esta merda não é assim Não é assim Não é assim Então não falo Sou mais novo Estou mais light E ele tem dicas E ele tem dicas que é assim Ele tem dicas que Isto é Isto fazer sentido faz Mas é muito pescado Vim com o passinho do drill Ontem vi a tua cota Não é assim Isso é isso Não é assim Não é assim Não é assim Eu sinto que só eu é que entendo este gajo Passinho para a frente Passinho para trás Passinho para a frente Passinho na cona da tua mãe Sou fita puta Imaginem Imaginem O John está-se completamente Está-se completamente a cagar Ele está-se completamente a cagar A cena é essa Ou seja O John Na verdade Ele faz isto com muito humor Porque se o gajo fizesse esta merda mais a sério Eu acho que ele batia mais Ou seja Se ele escrevesse de forma mais séria Ele batia mais A cena é que ele escreve muito a gozar meu E o pessoal não percebe A maior parte das merdas passa por cima da cabeça das pessoas Mas isto tem sentido Eu na verdade sinto que só eu é que acredito Que este gajo vá ser uma grande cena Porque este gajo tem um grande potencial Ele tem mesmo um grande potencial O gajo tem um flow que não vejo muita gente a ter na Tuga Não vejo mesmo Tem métricas e flows vários Pá O gajo sabe muito brincar em cima dos beats Isso é uma cena muito complicada de fazer Portanto era ele que escreveu de forma mais séria Imagina Isso é que ele nunca vai Com estas letras ele nunca vai chegar aí Ele sabe disso Eu acho que ele também não faz isso com esse objectivo Mas pronto Pá É assim O gajo escreve como gosta E como sente Mas... Mas lá está Mas é fedido Com estas letras assim é fedido E aí E aí E aí